Olá, tudo bem? Como você tem passado? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós iremos tratar de um assunto bem delicado. E talvez, se você já passou por uma situação sobre o assunto, talvez a gente irá mexer numa ferida. Mas eu quero desafiar você a ouvir essa palavra até o final, ouvir esse vídeo até o final. Porque eu tenho certeza que o Senhor irá tratar com você e curar de uma vez por todas essas feridas que às vezes ainda sangra. Nós falaremos hoje sobre a fidelidade. Nós falaremos sobre o amor que é fiel. E o versículo que nós vamos tratar está lá em Euséias 2, 20. E desposardiei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Esse assunto, ele faz parte do nosso desafio de amar, que é este livro aqui. E esse livro aqui tem trazido restauração a muitos casamentos. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, acessou esse vídeo pela primeira vez, eu te convido a acessar na playlist O Desafio de Amar. Esse é o 22º dia e todos os outros, os capítulos anteriores, já foram gravados e estão disponíveis nessa playlist Desafio de Amar. Então, vamos lá. Como cristãos, o amor é a base de toda a nossa identidade. Nosso novo nascimento veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Quando pediram para Jesus esclarecer qual era o maior de todos os mandamentos, Ele respondeu, O amor que temos pelo próximo deveria ser o que nos identifica como discípulos de Cristo. É uma qualidade que precisa crescer e transportar mais e mais. 1ª Tessalonicenses 3, 12. Sempre nos aperfeiçoando e sendo reconhecidos para isso. Então, se fomos criados para compartilhar o amor, o que você faz quando o amor é rejeitado? Como você reage quando a pessoa para quem você dedica a sua vida não aceita o amor para o qual você foi chamado para demonstrar? O acordo do profeta Oséias é um dos mais extraordinários da Bíblia. Indo contra toda a lógica e conveniência, Deus o instruiu a se casar com uma prostituta. Ele desejava que o casamento de Oséias mostrasse como o amor incondicional dos céus por nós se parece. A união de Oséias com Gomer gerou três filhos, mas como esperado, essa mulher que por muito tempo teve uma vida imoral não se contentou em permanecer fiel a um único homem. Então, Oséias teve que lidar com o coração ferido e com a vergonha do abandono. Ele tinha amado Gomer, mas ela desprezou o seu amor. Eles cresceram juntos, mas depois ela foi desleal e adúltera, rejeitando-o por cobiça a homens totalmente estranhos. O tempo passou e Deus falou novamente com Oséias. Deus disse para ele ir e reafirmar o seu amor pela mulher que por várias vezes lhe fora infiel. Dessa vez, ela atingiu um nível mais baixo e teve que ser comprada do meio dos escravos. Mas Oséias pagou o preço pela redenção dela e a levou de volta para casa. Sim, ela tratou o amor dele com descaso. Ela traiu o seu coração, mas ele a convidou de volta à sua vida, expressando um amor incondicional. Esta é uma história real, mas foi usada como exemplo do amor de Deus por nós. Ele derrama o seu amor em nós, sem medida, apesar de, como recompensa, geralmente não prestarmos atenção. As vezes agimos vergonhosamente e consideramos seu amor intruso, como se eles estivéssemos nos privando do que realmente queremos. Nós o rejeitamos de várias maneiras, mesmo depois de receber seu dom da salvação eterna. Mesmo assim, seu amor não o priva de nos chamar a prestar contas pelo nosso descaso por ele. Pagamos mais por nossa rejeição do que imaginamos. Efésios 1, 7 Jesus nos chamou para esse tipo de amor na passagem conhecida como o Sermão da Montanha. Ele disse Se amais aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que vos amam, e se fizertes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Amai, porém, os seus inimigos. Façam isso bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Lucas 6, 35 No momento em que estava no altar, você nunca imaginaria que a pessoa com quem você estava se casando poderia se tornar mais tarde um tipo de inimigo daqueles que você precisaria amar como atitude de sacrifício quase total. E com bastante frequência no casamento, o relacionamento realmente chega a esse nível, e até mesmo a ponto de traição ou infelizmente a infidelidade. Para muitos, esse é o princípio do fim. Alguns reagem rapidamente, indo em direção a um trágico divórcio. Outros, mais protetores de sua reputação do que da sua própria felicidade, decidem deixar a farsa continuar. Mas eles não têm a intenção de apreciá-la, muito menos de amar um ao outro novamente. Este não é o modelo, contudo, do seguidor de Cristo. Se o amor é para ser igual ao dele, é preciso amar mesmo quando o seu amor é rejeitado. E para que o seu amor seja assim, você necessita do amor de Cristo para iniciar. Você pode dar amor imerecido ao seu cônjuge, porque Deus lhe deu esse tipo de amor, repetidamente e continuamente. O amor é geralmente mais expressado àqueles que menos merecem. Peça a ele para lhe encher do amor, que só ele pode prover. Então, decida dá-lo ao seu cônjuge de forma que demonstre a sua gratidão a Deus por lhe amar. Esta é a beleza do amor redimido. Este é o poder da fidelidade. Amar é uma escolha, não um sentimento. É uma ação inicial, não uma ação automática. Hoje, escolha estar comprometido a amar, mesmo que seu cônjuge tenha perdido o interesse em receber o seu amor. Diga a ele, hoje, em palavras semelhantes a essas, eu amo você, e ponto final. Eu escolho amar você, mesmo se você não me amar em troca. Por que esse tipo de amor é impossível sem o amor de Cristo batendo em seu coração? Como a presença de Deus em você lhe capacita a amar, mesmo quando não é inicialmente recíproco? É, a mensagem de hoje, ela toca um pouco a ferida. Porque muitas pessoas que procuram o desafio de amar, muitas delas passaram por um momento de infidelidade no seu casamento. E muitas, a maioria delas, infelizmente, buscam o divórcio sem nem ao menos tentar, sem nem ao menos buscar em Deus o perdão. Ou tentar ser tratado naquela dor que vem sentindo. Eu entendo que é difícil mesmo, não é fácil. Uma pessoa descobrir que está sendo traída, por exemplo, não é fácil lidar. A pessoa deve ficar totalmente sem chão. Mas o fato é que, nesse momento, nós não podemos tirar os nossos olhos do plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus é a família, é o casamento, é o amor, é a união. E Satanás, ele vem para destruir isso tudo. Ele vem porque ele sabe que quando a gente tem essa união, e ela é firmada no Senhor, a presença do Senhor é o centro dos lares, da família, do casal. E Satanás, ele quer destruir, porque ele é destruidor. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se você, que está ouvindo hoje, talvez já passou por uma situação dessa, e não está conseguindo lidar, não está conseguindo esquecer, não está conseguindo perdoar, Eu quero te dar um conselho. Busque, busque no Senhor, para que o Senhor te fortaleça e te ensine a perdoar. Porque, sinceramente, não adianta você dizer que perdoa, mas na primeira oportunidade, na primeira briga que existe entre você e o seu cônjuge, você vai jogar na cara dele ou dela. Então, isso significa que você não perdoou. Eu conheço um casal assim, que o marido, ele traiu a esposa, há muitos anos atrás. E um belo dia, ele se sentiu tocado pelo Espírito de Deus. E ele confessou o seu pecado para sua esposa. Ele abriu o coração e pediu perdão. Mas, naquele momento, aquela esposa, ela não conseguiu perdoá-lo. E, na verdade, eu entendo que ela ainda não perdoou. Porque, sempre que eles têm qualquer tipo de discussão mais séria, ela joga na cara dele, tudo o que aconteceu. Eu entendo que isso não é perdão. Eu entendo que quando você perdoa uma pessoa, e, nesse caso, nós estamos falando especialmente para casais, quando você, de fato, perdoa, olha, eu não vou dizer que você esquece, porque perdoar não é esquecer. mas você já não lembra daquilo com a mesma dor. Aquilo não dói mais em você. E, se não dói em você, você não vai jogar na cara dele. Você não vai ficar lembrando ela o tempo todo do que ela fez. Você está entendendo? O Senhor, Ele nos perdoou, de verdade. E Ele não fica jogando na nossa cara, quem faz isso é Satanás. Ele é o acusador. Então, para para pensar. Se você precisa perdoar, de verdade, peça para Deus te ajudar. Mas não carrega esse fardo sozinho. Não faz isso. Deposite todo o teu fardo, tudo o que você carrega. Deposite aos pés do Senhor, porque Ele quer te aliviar. Ele quer deixar o teu coração suave, leve. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa palavra. Obrigada, Senhor. Porque o teu amor, Ele realmente é incondicional. E nós somos falhos demais, ó Deus. Por isso, declaramos o quanto nós precisamos do Senhor. Precisamos de ti, Deus. Vem sobre nós com a tua presença. Vem sobre nós com esse amor. Esse amor tão puro e verdadeiro, que só o Senhor sabe, só o Senhor tem. Coloque em nós, ó Deus. Imprime em nós a vida do Senhor. Para que possamos expressar esse amor por onde quer que a gente vá. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica firme, seja forte e corajoso. Deus abençoe.